A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra. Graça e a paz, bom dia, bom dia, esse dia maravilhoso, glorioso, majestoso, dia de novidade, dia de novidade de vida em Cristo Jesus, dia maravilhoso, esplendoroso, onde o sol se amplia e cresce, meu Deus, como Deus é maravilhoso, em Jesus Cristo, sol da manhã, que resplandece em nosso coração, assim como o sol resplandece nos céus. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, que nos deu toda a vitória, um Deus maravilhoso, que assim como a palavra de Deus declara, que fez os céus, fez a terra e tudo que contém nela, um Deus maravilhoso, glorioso, que Ele possa te alcançar nesta manhã, que Jesus Cristo possa ser na sua vida um manto de justiça, um Jesus que morreu pelos nossos pecados e iniquidades, e que nos salvou e nos faz andar alternadamente como corça, subindo e descendo as montanhas. Que o Senhor Jesus te visite, que você possa superar as adversidades, no nome do Senhor Jesus, graças e glórias seja dada a esse Deus poderoso, que nos diz para orarmos sem cessar, no nome de Jesus. Um Deus que nos abraça nesta manhã, que essa voz, a voz do Evangelho, que Jesus Cristo em mim, para mim, através de mim, possa te alcançar neste dia, no nome de Jesus Cristo, um Deus poderoso, maravilhoso, glorioso, majestoso, que nos ensina o caminho do coração, a disciplina que leva ao sucesso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Um Deus maravilhoso que nesta manhã, me deu em Marcos 10, em Revelação, versículo 1 a seguir, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a Ele, e Ele, de novo, Ele as ensinava segundo o seu costume, um Jesus que nos ensina o caminho de Deus, que é a perfeição, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, a graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, igreja do Senhor Jesus, glória, 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 aleluia.